Escorpião, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você será inspirado a dar mais equilíbrio a sua vida, sua visão é mais objetiva, um golpe de fadiga mostrará o caminho certo, descanse em sua privacidade, as pessoas vão te admirar hoje, seu charme abrirá portas para você, se você conseguir conter sua impaciência, você se beneficiará disso, seu crescente otimismo aumentará sua energia, você está vivendo a vida ao máximo, não se preocupe muito com os detalhes, respire mais fundo e isso ajudará a encontrar a calma necessária para as reorganizações que está realizando, humor, O relacionamento com pessoas mais novas preencherá as lacunas que você sentir e fará com que você volte a ter contato com seus ideais, você se distanciará do seu passado e tomará algumas decisões saudáveis para o futuro, Hoje você vai se sentir como se estivesse em uma peça, não se leve muito a sério, apenas siga o fluxo dos outros, amor, você poderá esclarecê-lo se falar com calma e privacidade, não delega intermediários, eles não são confiáveis, pense nisso, sua vida emocional estará em primeiro plano nesta quinta-feira, Você poderá construir uma fortaleza em torno do seu amor que nada pode penetrar, reserve um tempo para saborear os sentimentos fortes que estão ao seu alcance, você se sente mais otimista, generoso e aberto com seu parceiro, é hora de expressar seu ponto de vista sobre um assunto incômodo, para manter o relacionamento em uma base sólida e enfrentar projetos juntos, Dinheiro, se você terminar o que começou no dia anterior, se sentirá mais satisfeito consigo mesmo, sua conquista será chegar ao fundo das coisas, você seguirá suas ações, não deixe nada ao acaso, As perspectivas de desenvolvimento financeiro abrem-se para o estabelecimento de parcerias com terceiros, trabalho, a influência de Júpiter inspira você na direção certa e sua liberdade de expressão ao mesmo tempo, Os planos começam a tomar forma, você ficará mais calmo e persistente e levará as coisas adiante de forma construtiva, você terá uma oportunidade pronta para demonstrar suas habilidades para seus superiores no trabalho, tenha um bom dia escorpião, até amanhã!